Oi meus amigos, tudo bom? Hoje a gente está aqui para fazer mais um teste com a caçadora só que agora na versão Airbow O teste de hoje é o seguinte a gente vai passar o cronógrafo e tudo que eu sei mais ou menos atirar eu vou passar no cronógrafo o VPs para a gente ver a energia vamos fazer uma comparação a comparação vai começar com o Stilling o Stilling que atira flechas esse aqui é o Stilling de sobrevivência e vamos usar uma flecha de 37 gramas vamos passar no cronógrafo lá está o alvo, o alvo está a 5 passos aquele alvo lá é só para não estragar a flecha Sabe de nada inocente Bom meus amigos, então vamos lá pegar uma distância aqui bacana acho que isso aqui vai dar certo lá, vamos lá primeiro flecha 37 gramas 35 metros vamos lá então para a próxima 36 metros está em metros por segundo então são 36 metros vamos para o arco agora isso aqui é um arco ele é um arco composto de 55 libras o modelo dele é o ZB5062656 comprei apenas para fazer esse teste essa flecha é flecha de fibra de vidro não tem experiência com arco não não tem experiência com arco não tem experiência com reto nossa senhora o NOSA SENHOR conhece a cabra que alvo pesado o o o o ando o o o o do Pesa o nosso burro puxado 54 metros por segundo Eu não sei se eu estou fazendo certo ou não Mas vamos analisar que está tudo certo Essa seta aqui de crossbow É uma seta 16 polegadas Pesa 19 gramas Vamos fazer dois espaços Vamos lá então Vamos ver qual vai ser 70 metros por segundo Vamos fazer de novo outro teste São 19 gramas Essa seta Vou tirar mais embaixo 71 metros por segundo Ou seja, a flecha do ar que é mais pesada E atinge Para vocês terem uma noção 56 metros Essa aqui a seta da crossbow De 120 libras Que deveria dar uma velocidade maior Na minha opinião Não deu Se for analisar em energia É menor Mas vamos lá agora O seguinte Ver essa daqui Que interessa 26 gramas E agora vocês vão ver Que Aqui a seta está enrolada Assim Que eu vou explicar depois Para vocês Está aqui Em 200 bar Primeiro você coloca Bom meus amigos Quando a flecha não quiser entrar É que tem uma rebarba Aqui Você pega uma chá de fenda Grande Coloca na bunda dela Aqui E agora Ela vai entrar de boa Está vendo? Entrou de boa Vamos ver A velocidade Que ela dá Armou Está pronto Destravado Vamos lá 86 metros Vamos para a outra Armou Vamos lá Literalmente 83 metros Tá Superou Todos Os outros Produtos aqui Agora vou mostrar Aqui o alvo Para vocês O que virou Ó Aqui é a grossura Do alvo Essa aqui é a seta Da crossbow A seta da crossbow Foi o primeiro Que eu disparei Eu errei Olha só Aqui vamos ver Se nós conseguimos Medir aqui Nossa senhora Difícil de tirar Muito difícil de tirar Bom Vamos tirar Começar pelas Flechas Está aqui Vocês podem ver Que não penetra Muito Essa aqui é a flecha Essas duas flechas Debaixo Essas duas flechas Aqui Foram atiradas Com o estilingue Está aqui Essa aqui Foi atirada Com o ar Então é um negócio Só para tirar Bom Tem essa parede Aqui que é só Para tirar a flecha Vamos ver Mas consegue tirar Aqui Meu Deus do céu O troço não sai Esse aqui foi atirado Com o arco Rapaz O troço entra com uma potência Danada Ah Esse aqui foi fácil Foi atirado com um arco Bom Isso aqui foi atirado Com A balestra Vamos aqui ver Isso aqui é o tanto Que entrou Ali Furou Furou uma Duas Três Quatro EVA Furou quatro EVA Agora vamos A airbow A flecha entornou Cara Puta merda Não sai Não sai Não sai Nossa senhora O troço não sai não O troço escorrega Chega Arrrrrrrrrrrrrrr 189 FPS 268 FPS 268 duplo de cara Está com 200 bar Vamos para a próxima 269 FPS Vamos para a outra Essa deu 293 293 É a mesma medida Vamos para a outra Essa aqui Não está com as pernas dobradas Está sem as pernas dobradas Vamos colocar assim mesmo Sem a perna dobrada já caiu para 262 Perdeu 30 FPS Está com 130 bar Vamos mais um 247 Está vendo que está Dando uma quedinha aqui Vamos pegar uma flecha nova Bom Desde 237 Realmente está caindo A pressão está com 100 bar Está caindo a pressão O agrupamento aqui Tirando as flechas tortas Está dentro do esperado Que na verdade Não estou fazendo tanta mira É mais para a gente ver O cronógrafo Mas vocês podem ver Que atingiu 290 e poucos FPS Isso dá em torno De aproximadamente 100 Joules De energia É isso aí meus amigos Vamos lá ver se a gente consegue tirar essas flechas Agora eu acho que não dá como tirar Já tentei tirar É complicado Quero vir tirar a crise Não sai Não sai Filha da p*** Ai c*** Nem fazendo força Não sai essa p*** Se alguém tiver alguma dica Aí para mim Fala que o troço Não sai nem com o resto da brava E ver Abra uma coisa para vocês Eu acho que é mais resistente Que o porco do porco Eu tenho quase certeza É gente Infelizmente Eu não sei o que eu vou fazer Para tirar essas flechas daqui não Os troços Concentrou tudo É Depois que eu consegui tirar essas flechas aqui A Nair faz outro vídeo Porque eu acho que vai sair tudo torto Essas flechas aqui Já tinha algumas tortas Mas Tá dando risada aqui Tá bom demais A grupou É Apesar de ser 10 passos só Mas a gente vai fazer teste De mais longe E Pelas velocidades Vai ser a 50 metros aí Vai ser top Um grande abraço meus amigos Até a próxima Puto cansei Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.